Vamos baixar qualquer livro em PDF com apenas o Google. Para fazer isso, abra o aplicativo do Google Chrome, entre na página do Google e pesquise pelo seguinte termo. Você vai precisar escrever file type dois pontos PDF espaço, aí então o nome de um livro. Por exemplo, eu pesquisei quem pensa e enriquece. É só clicar em ir, por exemplo. Só descer aqui que eu já ver a capa do livro. Clica sobre o link e pronto, está aí o livro para você ler em PDF. Completinho para você. Gostou da dica? Segue, compartilha.